Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje, olha o servidor lagando, hein? Olha o servidor lagando. É mais um vídeo de Roblox. E hoje o tema é sobreviva de tudo, tá ligado? Ó, eu vou assim, porque não é assim, é fraco. E eu tô aqui, vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativando o sininho que o servidor tá lagando muito. Cara, eu não sei o que vai acontecer. Se for o meteoro, eu tô lascado, né? Porque daqui atrás meteoro, o meteoro vai cair em cima. Ó, o tsunami, fica aqui mesmo. Eu acho que eu vou brincar e pular ondinha, hein? Eu acho que eu vou brincar e pular ondinha. Pular, ei, eu vou brincar e pular ondinha. Quando o tsunami vinha, ó, ei, eu vou pular ondinha. Nossa, quem é que já tá morrendo, véi? É um tsunami. Eu sorri na cara do perigo, pode vir. Ó, galera, eu estou... Ó, que é a blogueira. Galera, eu estou aqui pra passar mais um vídeo pra vocês. Aqui, eu estou aqui, em frente à morte. Um tsunami, como vocês podem ver aqui. Muito legal, muito... Ele é muito simpático. Como foi que eu morri, véi? Como foi que eu... Como foi que eu morri, mano? Como foi que eu morri? Não sei. Mas eu sei que você vai ter que deixar o like se inscrever no canal. Por causa disso. Na moral. Ah, é sério. Dá like. Dá like, cara. Dá like. Ih, eu vou pausar o vídeo. Quando eu voto... O próximo... O próximo desastre natural, eu vou votar. Aqui, galera, como vocês podem ver. Eu estou aqui na escolinha, né, gente? Era pra ser a presencial? Era, mas... Passa a aula lá, mas eu estou aqui na escolinha, né? Legal. Olha, eu estou em cima da escola. Quem é o ousado pra entrar aqui? Aqui, se tu entrar, meu amigo, tu não consegue. Será que tu não consegue ver? É... Ou não, você consegue. Você não consegue. Você não consegue mesmo. Eita, todo mundo do Discord falando. Me enchendo o saco. Todo mundo do Discord. Todo mundo do Discord. Olha todo mundo do Discord. Gente... Ó, ele sumando de novo, hein? Cara, eu vou ficar pulando. Não sou bu. Vou brincar e pular umbinha mesmo. Vou brincar e pular umbinha. Ficar mais seguro. Eu não vou ficar lá embaixo, né? Só se eu for muito suicida pra você entrar lá embaixo. Eu vou ficar aqui, né? Apreciando. Aqui, galera. Isso é mais um do tsunami do mundo. É bom pra fazer... Pra molhar um pouquinho do rosto, né, gente? Pra molhar o rosto é bom. É perfeito pra molhar o rosto. Como vocês podem ver. Cala a boca aí. Carinha do Discord. Ai, pô. Como assim? Eu levei dano. Cara, cara, cara. Vem aqui. Nossa. Eu tô com muita pouca vida. Como é que eu morri? É isso? Tem como você... Alguém lhe matar? É... Tem como alguém lhe matar? É isso? Calma que eu quero fazer isso de novo. Tem como alguém lhe matar? É sério? Tem um burrá que permita que alguém lhe mate? Vou escalar o cara. Não consegui escalar. Tô em cima dele. Sou superior. Cara! Eu acho que tem um burrá que tá se irmando comigo, mano. Na real. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. Na moralzada, tá ligado? Que eu tô tranquilo e tal. Tranquilão. Tranquilinho. Eu sobrevivi a onda e tal. Aí depois... Eu tô andando e depois eu morro. Né, cara? É... É a vida sem... Sem sentido, né? Ah, que susto. Percei que eu tenha levado dano. Já chamo nem ali. Eu não vou subir. Nem que... Nem que não, tá ligado? Nem que não. Pula, queridinha. O que vai acontecer? Gente, eu quero ver meu histórico não. Pronto. Ok. Enquanto eu vou subir nessa torre, Você vai deixando um like e se inscrevendo no canal. Pode ser? Ah, nossa, cara. Eu meti a cabeça na escada. Que legal. Ele sobe aqui, eu sobo assim. Vou assim que... É pra você sentir a dor na veia. Tá ligado? Tá ligado? Ah, que raiva. Que raiva. Bora! Sobe! Sobe, mano! Sobe! É o que? Se for de tsunami de novo, eu vou ficar bolado. Eu tô com... Eu tô... É, na, na, nesse quiz. Entendeu? Eu só não taco um celular na parede, Porque eu vou perder minha conta do Pokémon GO. Ah, tá caindo fogo. Olha, olha o foguinho. Olha o foguinho. Lembrando o nome do meu Charizard Fiquinho, tá? Cara, eu hoje eu tô alegre porque eu... Sabe um Togetip? Togetik? Tog... A evolução Togetik. Ele é top, né? Ele é fenomenal, né? Eu ganhei ele. Eu peguei ele. E é simplesmente um dos melhores Pokémon do jogo. Que eu tô alegre. Mas veio... Um veio Shining, 25%. Veio uma coisa muito boa. Que a gente... O Edson só tinha uma chance. E eu também. E a gente acertou. Você vai ver, você vai ver. Aí você vai ver um vídeo. Eita! Madeira! Metal! Né? Quando a árvore não caiu, você grita madeira. Aí no canal eu gritei metal. A gente só faz sobreviver, né, mano? Ó. O chão é lava. Literalmente. O chão é lava, literalmente. Você pode ver o chão realmente é lava. Aqui no Record TV. Vemos aqui que o chão é lava. Literalmente. Tudo. O Itachi passou aqui. Tá com a materaça. Foi isso. Foi isso. É... Eu sou burro porque eu vou ficar no fogo. Olha! Bastante carvão. Gente, que carvão top. Oi, isso deve ser tóxico, né? Olha meu nominho ali. Olha meu nominho ali. Olha meu nome ali. Ah! Olha meu nome ali. Olha meu. Felipe. Eu não sei. Ih, eu mostrei o número aleatório. Eu sobrevivi, véi. Ó, vou empurrar. Vou empurrar. Cai. Cai. Não consegui empurrar. Caramba, véi. Que inteligente. Nossa. Eu pulei e desativei. Cara, quando você pula e ao mesmo tempo desativa o balão, você vai cair. Né? E eu fiz isso. E eu tava no auge da altura que eu pulei do balão. E olha a minha vida agora. Ela tá no laranja. Tá ligado? Tá no laranja. Ela tá lutando. Cara, se for raio, se for raio, eu vou morrer. Se for raio, eu vou morrer. Porque se for me... 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 Eu não sei falar mea toro. Mea toro, mea toro. É assim? Mea toro. Me atiro. Cara, eu buguei. Mea toro. Mea toro. Mea toro. Mea toro. Se for mea toro, eu vou morrer, né? Porque mea toro é aquela bolota que cai no chão. Tá ligado? Porque, cara... Eu vou morrer muito fácil. Eu vou morrer muito, velho. Eu vou morrer muito. Eu não sei o que é. Tomara que seja alguma coisa fácil de sobreviver. Porque se não, eu vou tomar na reabiraca. Vai ser raio. Quer ver? Inundação. E eu, besta, fui pra onde? Pra baixo. Né? Você tem que ir pra cima quando é inundação, né, Felipe? Ah, comecei a... Olha, 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 olha. Eu vou sobreviver. Vai ter meu nome na lista de survival. Eu vou sobreviver. Eu vou sobreviver. Eu não vou cair. Eu me recuso. Eu me recuso a cair. É isso mesmo que você tá vendo. Eu tô me recusando a cair. Porque é morrer. Cara, eu vou morrer. Eu vou sobreviver. Eu vou sobreviver. Você vai ver meu nome. Não, não. Não quero comprar nada, não, jogo. Bora. Boa. Bora. Boa. Bora. Boa. Consegui. Agora, Deus amém. Boa, Deus amém. Olha o meu nome ali. Com isso de vida, eu sobrevi, cara. Só com esse cocôzinho de vida, eu sobrevi, tá ligado? Só com esse cocôzinho. Lembrando, eu vou continuar com esse cocôzinho de vida. É. Porque quando você morre assim, se você ficar pouca vida, a mesma vida vai para a rodada, a próxima rodada, no caso. Eu vou falecer. Nossa, cara. Alguém já começa levando dano, né? Assim, velho. Meu Deus. Estou com medo do escuro. Estou com medo do escuro. Cara, eu odeio isso. Porque não dá pra ver nada. Se for inundação, eu vou até que me dá bem. Porque vai ter troço pra eu poder subir em cima. Mas se for meteoro, caramba, quando eu falei meteoro, eu vou me dar muito mal, porque o teto vai cair em cima da minha cabeça. E eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou falecer. Se for de tsunami, eu vou morrer. Não, eu vou até que sobreviver. Não, eu vou até que sobreviver. Nossa, quem tem paciência? Eu vou ficar aqui, né? Vou ver o que vai ser. Vai, é de tsunami. Então, bora. Sobe. Sobe muito. Sobe muito. Esse tom. Sobe, vai se dar muito ruim. Você vai se ferrar. Se ferrar. Nossa, estou aqui em cima. Olha o meu cocodinho de vida. Está vendo? Eu vou sobreviver. Cara, eu não entendo, mano. Eu não entendi esse jogo. Eu não entendo esse jogo. E esse foi mais um vídeo de raiva com esse jogo safado. Que só de raiva eu vou me matar. Aqui. Deixa o seu like. Se inscreva, por favor. Daqui eu vou sair. Eu vou quebrar meu celular. Se não tiver mais vídeo no canal, você sabe por quê? Porque eu taquei meu celular na parede. E depois taquei água e depois pisei. E depois botei fogo. Então, por favor, se inscreva no canal. Tchau.